Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu convido a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever no canal, caso você goste do conteúdo, caso você seja uma pessoa que nos acompanha sempre. Talvez você está aí sempre nos acompanhando, porém você não é inscrito ainda, tá bom? Se você gostar do conteúdo, dê o seu like, quando você se inscrever, ative as suas notificações para que o YouTube te avise sempre que nós postarmos um vídeo aqui e você fique por dentro de todas as denúncias que fazemos aqui no canal, tá certo? Eu convido você também, gente, a acessar o primeiro link aqui no comentário fixado, o primeiro comentário fixado, eu quero que você acesse o link ali para você que deseja estar aprendendo a... está ganhando em dólar. A você está aprendendo como fazer em plataformas americanas para estar ganhando em dólar. Ontem me mandou uma mensagem, uma pessoa perguntando para mim qual era o joguinho, qual era a maneira que eu ganhava dinheiro em dólar nos jogos na internet. Gente, não é jogo, não é joguinho de azar, não é aposta online, não tem nada a ver com isso. É uma nova profissão. E se você quiser tirar algumas dúvidas, então você entra em contato com esse número que está aparecendo e eu tirarei as suas dúvidas, por favor. E sem mais delongas, então vamos à notícia de hoje. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2024, saiu uma notícia no UOL falando sobre pastores que acusam a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Isso já acontece há muitos e muitos anos, não é verdade? Isso acontece, não tem como fugir disso, porque a instituição por muitos e muitos anos vem sendo como autoritária, o Macedo sempre foi autoritário nesse sentido, e os pastores têm que fazer a cirurgia para não ter mais filhos. Isso todo mundo já sabe. Eu até queria achar um vídeo onde um pastor gravou um bispo coagindo eles a assinar papéis. Um dia que eu achar, eu vou colocar aqui para vocês. Eu já coloquei, não sei onde é que está o vídeo. Está aqui no canal, mas eu não lembro. É tanto vídeo, pessoal, ele faz vídeo todo dia. Mas, enfim, tem um vídeo onde o pastor, ele filmou um bispo falando sobre isso, sobre a vasectomia, impondo, obrigando os pastores a assinar. Mas a Universal sempre vai dizer que não é verdade. É ou não é? Pois então, vamos aqui à notícia lá do UOL, site UOL. Está aqui, cotidiano do UOL, tá bom? Ex-pastores acusam a Universal de obrigá-los a fazer vasectomia. Entre aspas, ameaças. Vamos lá então. Essa matéria foi colocada hoje, às quatro horas da manhã, pelo Daniel Costa. E em colaboração com o UOL. Vamos lá então. Recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, liderada por Edir Macedo, foi condenada a pagar uma indenização de cem mil para um pastor que disse ter sido obrigado a se esterilizar. O colunista do UOL, Rogério Gentili, afirmou que a juíza Franciane Aparecida Rosa rejeitou os argumentos apresentados pela defesa da IURD e atestou que existia uma imposição para a realização do procedimento de vasectomia para pastores que desejassem se casar. A reportagem conversou com exclusividade com dois ex-pastores da Universal que confirmaram a história que chegou à justiça. E, deixa eu botar aqui para baixo. Vamos continuar, depois eu vou comentar alguma coisa aqui. Obrigados a fazer a cirurgia. Pastores são orientados a focar na obra de Deus aqui, entre aspas, né? E aí, já está com o seu cafezinho aí, gente? Está com o seu cafezinho? Vamos lá então. Marcelo Roque, no caso, sou eu. 41 anos, participou por mais de 20 anos da instituição religiosa, sendo 5 desses como pastor. Ele deixou a IURD no ano de 2001. Segundo o ex-pastor, abre aspas, a obrigação em fazer a vasectomia se dá pelo fato de o pastor ter compromisso apenas com a dita obra de Deus. Fecha aspas. Abre aspas mais uma vez aqui. Por isso, todo pastor, antes de casar, é obrigado a fazer a cirurgia. Fecha aspas. Solteiros também seriam orientados a fazer a cirurgia. Roque tem um canal no YouTube, onde divulga denúncia dos bastidores da Universal. Ele conta que escuta com frequência histórias de que, agora, os pastores solteiros também são obrigados a realizar o procedimento. O que não acontecia em sua época. Abre aspas. Não. Não fiz a cirurgia. Porque, na época, eu era solteiro e, até então, só casado fazia. Fecha aspas. Denúncias e ameaças são divulgadas no YouTube. Sávio, 41, foi pastor da IURG por 16 anos e deixou a igreja em 2019. Abre aspas. Saí porque comecei a questionar as doutrinas da instituição e a manipulação financeira e política que acontecia lá. Fecha aspas. Relatou. Assim como Roque, ele também tem um canal no YouTube e que faz denúncias sobre a IURG. Ambos relatam terem sofrido ameaças devido ao conteúdo que publicam. E aqui estão alguns dos prints que eu mandei para ele sobre as ameaças que eu sofri. Está aqui. Eles se colocam como a voz de Deus. Quem questionar está contra Deus. Então, você vai se anulando porque não quer desagradar a Deus. Ex-membros relatam segregação de dependência. O ex-passor ainda diz que, somado à dependência financeira e emocional da igreja, quem deixa a instituição é chamado de caído, né gente? Entre aspas, endemoniado. Se você tem um comércio, os membros da igreja até param de comprar com você. Conta. Se Roque não realizou o procedimento, Sávio, por sua vez, diz ter cedido a pressão e feito a cirurgia quando tinha 33 anos. Ele atuou como pastor em 17 cidades e trabalhou nos programas de televisão da Universal e agora também processa a igreja. Alguém pode afirmar, mas eles não colocam uma arma na sua cabeça. E eu digo que colocam, sim, a palavra Bíblia é uma arma poderosa. A trama de argumentos e ameaças são feitas o tempo todo. Quem não fizer a vasectomia vai ser punido. Perder o salário, ser transferido para o Nordeste, vai perder o carro, vai ser rebaixado de cargo, vai ficar de castigo na administração. Sávio explica que enviar um pastor para a região Nordeste é uma espécie de castigo dentro da instituição. Isso porque, segundo eles, as igrejas do interior seriam as de menor arrecadação. Está certíssimo, exatamente isso. Roque complementa dizendo que um bispo pede para que todos assinem um documento como se estivesse fazendo a cirurgia de livre e espontânea vontade. Mas, na verdade, estão sendo coagidos. Esse relato, esse vídeo, na verdade, tem que estar guardado, já foi usado no canal, está no canal, um áudio de um bispo falando para os pastores assinarem o papel. E eles dizem que não coagem. Mas tudo bem, vamos lá. Os ex-pastores dizem que a razão principal para a exigência da denominação se dá pelo fato de que, abre aspas, o filho tira o foco do pastor e da mulher, sem falar que o pastor não fica em um lugar por muito tempo, e com o filho acaba limitando um pouco o trabalho e se torna até menos agressivo na arrecadação financeira. Fecha aspas. Ambos dizem que, abre aspas, as recomendações sempre saem do Edir Macedo. Ele é quem dita as regras na instituição. Fecha aspas. Ex-bispo nega ter sido obrigado a fazer vasectomia. Márcio, ex-bispo da Universal, contou ao UOL que fez o procedimento aos 22 anos. Contrariando a versão de Roque, que sabe, ele nega ter sido forçado a fazer a cirurgia e afirma não ter se arrependido. Abre aspas. Sou casado há 26 anos e nunca tive essa sensação de frustração. E muito menos que fui obrigado a fazer a vasectomia, disse. Então tá bom. O que diz a Universal? Em nota, a Universal classificou como mentirosa e criminosa a acusação de transferir pastores para o Nordeste como punição por eventuais insubmissões de seus pastores e bispos. Sobre a obrigatoriedade do procedimento de esterilização, a Iurge afirma que, abre aspas, a acusação de imposição de vasectomia é facilmente desmentida. Muitos bispos e pastores da Universal têm todos os níveis de hierarquia, ou aliás, em todos os níveis de hierarquia da Igreja, têm filhos. São mais de 3 mil filhos naturais de membros do corpo eclesiástico da Igreja. A Igreja afirma, no entanto, estimular o planejamento familiar que deve ser, abre aspas, debatido de forma responsável por causa do casal. Fecha aspas. Essa questão aqui do planejamento familiar é aquele vídeo que o Macedo quis esconder, tirou de todos os canais do YouTube que ele botou aí sobre o aborto, né? Que ele disse que eu quero falar sobre planejamento familiar. Aí ele fala, eu sou a favor do aborto, sim. Sou a favor do aborto e falo isso em alto e bom som. Então, esse é o líder que vocês seguem. Mas se você procurar, está aí na internet ainda, tá bom? Vamos lá. Ainda no comunicado, a IURD diz recorrer da decisão impetrada pela juíza Francine Aparecida Rosa e afirma que 96% das sentenças em várias tribunais são sempre favoráveis à Universal. Apenas a título de exemplo, entre 2019 e 2023, relativos à vasectomia. São mais de 65 decisões favoráveis à Igreja. Fecha aspas. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena. Por fim, a assessoria da Universal afirma que o Ministério e suas igrejas não é destinado a quem deseja ganhar dinheiro. Agora eu vou rir, meu pai. Pois, conforme diz a nota, abre aspas. Quem vem com a intenção de enriquecimento, ao perceber que aqui não tem êxito, cria uma desculpa para sair e se aventura em ações judiciais que não param de pé. Sávio e Márcio são nomes fictícios usados para preservar a identidade das fontes. É, pessoal. E vocês, o que vocês acham? Bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Vou falar com vocês aqui agora. Aqui, ó. Olha aqui no meu rosto. Esses olhos azuis aqui, ó. O Márcio é um borra-bota. Com certeza é um borra-bota. Porque, de alguma forma, provavelmente está na instituição ainda, de alguma ex-bisco, gente, ex-bisco, quando sai, sai forrado. Imagina, eu conheço um rapaz, trabalhou com o Romualdo, Romualdo Panceiro, Santa Catarina. Dizem que ele saiu milionário. Imagina um bispo. Aí o camarada vem dizer que não foi obrigado. Como diz, você conhece uma arma mais poderosa do que a palavra de Deus? Você conhece uma arma mais poderosa do que a Bíblia? Não tem. Eles não colocam uma arma na sua cabeça. Mas o pastor, o bispo, ele é obrigado, por causa da manipulação. Ó, você tem que fazer. Ó, por exemplo, ele chama um camarada do escritório. Ó, o bispo deu ordem para fazer a vasectomia aí. Você faz se você quiser. Mas o bispo deu ordem para fazer a vasectomia. Tem que fazer a cirurgia. Você já sabe, né? Você faz se você quiser. Mas, na Universal, ou você obedece, ou você faz o que eles querem, ou eles fazem o que querem com você. Te mandam para lugares inóspitos para que você venha sucumbir naquele lugar. E o Márcio Borra Bota provavelmente foi chamado. Ó, você vai casar? Isso aqui tem que fazer a cirurgia. Sim, senhor. Ó, você faz se você quiser, tá? Esse faz se você quiser, na Universal, todo mundo... E eu quero desafiar a todos que estão me vendo agora aqui. Você que é um ex-pastor que fez a cirurgia, comente aqui embaixo se eu tô mentindo. Você que é um ex-pastor, comente. Você não fez, mas comente se eu tô mentindo. Eles coagem, porque eles tiram carro, eles diminuem ajuda, eles tiram apartamento, eles fazem de tudo. Você não é obrigado a fazer. Você faz se você quiser. Mas se você não fizer, meu amigo, você perde o que você tem na instituição. Essa é a grande realidade. E é uma pena que a justiça tem dado voz à Universal e não tem dado voz a esses homens que perderam o direito de serem pai. É uma pena. Mas, enfim, a nossa justiça brasileira. Pois bem, esse é o vídeo. Quero que você, se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações. E nós vamos ver se a gente acha esse áudio e nós vamos colocar aqui pra você sobre esse bispo aí. Como eu disse, você não é obrigado a fazer, meu filho. Ô, meu filho, ó, você não é obrigado a fazer. Aí, quando tem aquele mutirão pra fazer vasectomia, pra ser levado lá no escritório dentário, eles chamam 10, 15, o pastor, ó, tem que fazer vasectomia, tem que fazer, tem que fazer. Ai, de quem dizer que não vai fazer? Sim, ou não? E por aí vai. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho